E aí galera, tudo jóia? Flávio Menon que fala com vocês, eu sou Gui em Foz do Iguaçu hoje faço parte da Liguia, um novo projeto que surgiu na cidade para melhorar o nosso turismo, melhorar as condições dos guias da cidade e a gente quer ouvir vocês, então por isso eu estou estendendo esse convite que você venha se associar à Liguia Foz do Iguaçu você pode estar acessando e interagindo com a nossa fanpage facebook.com.br barra Liguia Foz do Iguaçu, tá certo? Então a gente está convidando a cada um, a cada colega que venha somar com a gente trazer as suas ideias, trazer os seus pensamentos, os seus ideais para que a gente possa fazer um turismo cada vez mais forte, um turismo cada vez melhor isso que eu peço para cada um de vocês, tá bom? É um carinho ter compartilhado esse vídeo, obrigado por ter nos ouvido e compartilhe lá e faça sua ficha de inscrição, vocês são meu convidado Batatinha, um abraço para todo mundo